Música Bom, olá amigos do canal do Pescador Solitário Fiquem aí, fiquem aí Porque vocês vão ver aqui uma guerra Quando a gente saiu pra pescar A turma perguntou, até o Baby perguntou E aí, tem baiacu lá, sai baiacu grande Durante o vídeo vocês vão ver o que aconteceu Eu vou mostrar aqui Cabo de aço Cortado Isso aqui é um cabo de aço 60 E quem me conhece sabe que eu dobro na ponta aqui Ele é dobrado Dobrado Cortou Vou mostrar outro aqui Cabo de aço Cabo de aço Dobrado 90 Cortou Aqui Isso é aço flexível Os bichos cortaram tudo que tinha pra cortar aqui Por isso que eu tô falando que foi uma guerra Eu perdi baiacu Dor numa linhada só Miguel perdeu um monstro Baby perdeu um monstro E assim foi Fiquem aí Fiquem aí Que vocês vão assistir Ó Para aí, mostra só o tamanho do bitelo aí Ó Olha aí, ó Olha como é que tá o balde Cadê, parado? Tá aqui, né? Tá ali embaixo Ó Assistam o vídeo aí Então tá tudo aí Bom dia, amigos do canal do Pescador Solitário Tragam as crianças pra sala Só vai faltar o peixe Pra aventura ser completa Vou botar um vídeo bacana pra vocês aí Boqueirão Pontal do Atalaia Com essa turma aqui, ó Miguelzinho Matador Baby Pescador dos Anjos Paraíba lá embaixo, ó Pesqueiro inédito Muito peixe pro canal daqui a pouco Nesse paraíso Não deu pra filmar descida Porque, ó É pra beira É íngreme Mas eu vou filmar na subida aí Pra você ver que bacana é isso aqui O que é isso aqui? E aí, baby Vai sair o baiaco aí? Vai, vai ser Daqui a pouco tem o baiaco Tá preparando aí o aço? Já tá preparado Desde ontem É verdade Vai buscar Vai buscar o peixe Na boca dele Na boca dele A gente tá no lugar dos monstros Nós vamos pegar o peixe Valeu, baby Aí galera, ó Só o primeiro Vamos ver o que é o sanitário Na briga aí, ó É ele, bro É ele, bro Eita É muito baiacuga Olha lá, Alex Bota pra cima o sanitário Aqui é dois É dois É dois Deixa eu pegar ali Deixa eu pegar ali Não, não, não vai não Calma, calma Deixa eu pegar Cabrinha Pegou ali, pegou ali de Miguel Não dá pra parar não Pegou ali de Miguel Olha o tamanho da cabrona Cortou o meu primeiro Mas não corta o segundo não É a cabrona É Dublina, a primeira linha Vamos nessa Aqui, deixa eu ver aqui Deixa eu ver Isso não é cabra Isso aqui é um cabrito É muito peixe pro canal Olha o tamanho da cabra Por isso que tava pesadão E já cortou aço duplo, hein Já cortou aço duplo Deixa seu like Se inscrevam no canal Vamos dar uma filmada no visual Pra eles aí E aí Se inscreva no canal. 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 A fisgada é bruta. Ó, cortando linha, pegando o baiacu gigante. Olha aí. Vira o bicho, baby. Aí, garoto. A fisgada é bruta. Parabéns, baby. O sistema é bruto. Calma paraíba, calma paraíba. Calma paraíba, calma paraíba. Bota pra cima, paraíba. Olha o paraíba aí, ó. Vem com ele, vem com ele, vem com ele. Calma paraíba. Calma, calma. Parou, deixa o outro pegar. O sistema é bruto, hein? Aí, paraíba. Mostra, mostra o bruto. Aê, Leviu. Levanta ele aí perto de você. Fazer a foto do bicho. Aí. Aí, ó. Olha o paraíba aí, ó. Olha ele aí. Saiu dele. Aí, na tua, baby. É muito beijo. Senhores, corte de linha. Vamos, paraíba. Perdemos peixe. Porque chegamos aqui a lugar de peixe bruto. Baiacu bruto. Vamos ver. Hoje promete. Olha o paraíba aí, ó. Qual a isca, paraíba? Sardinha. Pegou na sardinha esse, né? Tá, água fria. Mas tá saindo. Wait, you! É na minha? É. Segura aqui, segura aqui. Tá gravando. Vai, vai. Tá gravando? Fala, solitário. Bota pra cima. Que briga. Mudou pra lá, baby. Vem, vem pra cá. Vem pra cá. Cuidado. Tem uma vara sua ali na ponta. Vem pra cá. Bota pra cima, meu amigo. É dois. É dois. Caramba. Saiu um. Saiu um, cara. Era dois. Era dois. Era dois. Vem um. Eu não consegui tirar. Dois. Não deu, não deu. Dois baiacu gigante. Não deu. Valeu. Não deu, não deu, não deu, não deu. Música упotente, não é, Miguel? Olha, olha... Música Reto! Reto Miguel! Miguel! Cuidado aí Miguel! Tira ele Miguel! Vem! 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 Tava faltando o teu garoto! Perdemos! Não peguei no cabo de aço não! Sem aço! É a vingança do aço então! Tem aço! Aí Miguelzinho! Olha o bitelo aí! Parabéns Miguel! Tava merecendo esse peixe! Perdeu outro! Perdeu! E agora recuperou! Sem aço! Parabéns Miguel! Então senhores! Perdemos alguns baiacus! Muito corte de linha! E detalhe! Não é por conta do chicote não! É porque os bichos estão brutos! Eu perdi dois baiacus! Que bom que o Miguel tenha pedo! Tava faltando o dele! E... Aqui tem baiacu dinossauro! Bicho bruto! Grande! Mas tá valendo! Agora o mar tá mais agitado! Maré enchendo! Vamos ver! Vamos ver! Tá ficando bonito! Daqui a pouco vai rolar o frito! Aê Miguel! Agora o Miguel se alegrou! Estreia! Do fogareiro! Só podia ser que essa turma aqui! Ó! Ó o fogareirinho do solitário aí! Vai rolar o que baby? Vai rolar o frito! Vai rolar o frito aí! Ó! O fogareiro! Mini fogareiro agora do solitário! Pézinho! Pézinho! Vai rolar um frito! Talvez a gente nem faça peixe por causa do horário! Aí! Ó! Ó o gás! Vou meter o gás aqui baby! Praticidade do gás! Eu apanhei no primeiro dia desse gás aqui! Mas agora eu entendi como é aí! Esse aqui é o gás! Mesmo o gás do meu fogareiro! Muito humildinho! Cinco! Cinco dedos fechados aqui ó! Vai rolar o frito! Pra gente poder comer alguma coisa aqui! Porque a batalha foi grande hoje! Vou botar esse gás aqui! É novo né! Já foi! Ó! O fogareiro fica assim ó! Aqui é o gás! O fogareirozinho! Mini! Claro! Controlado! A gente está aqui na sombra! Aqui baby ó! Tem uma aperta aqui ó! Acendimento automático! Só dá um toque que ela aparece ó! Acendimentozinho automático! Vou abrir o gás! Um pouquinho! Abrir! Ó! Ó a labareda! Ó lá Miguel! Ó a labaredazinha! Vamos comer! Vamos comer! Isso é rápido! Aqui é... É pá e pô agora! Ó! Comer alguma coisa! Vai rolar o frito! Baby! Mostra o espetáculo pra eles aí! Tamanho da cabrinha! Mostra o tamanho da cabrinha pra eles aí! A cabrinha! Isso é cabrinha rapaz! Isso é cabrona! Cabrona aqui ó! Bicha de dois palmos! Olha o baiacusão de baby aí ó! Bonitão né? É legal! Que prático! Que é o cubãozinho! E aí baby! Vai rolar aqui um... Não é peixe não! A gente vai comer um franguinho! Depois comer uma linguiça aqui! Filma aí o arredor! Mostra aí onde a gente tá aqui ó! Tá rolando frito né? Ó! Ó! A batalha! E não conseguimos tirar tudo não hein! Hoje foi muito corte de linha aí! Muito cabo de aço arrebentado pro tamanho do touro aí ó! Ó! Ó o touro! Quem é cabrona? Não é cabrinha não! É cabrona né? Cara é o seguinte! Vamos dar bom bem! Rapaziada! Aquele monstrezinho aqui ó! Monster e monstros! Monstros! Estão me encerrando aqui ó! A pescaria! Segura aqui por favor! Vamos encerrar com esse brinde aqui com a rapaziada! Que Deus abençoe a todos vocês! Deixe seu like! Se inscrevam no canal! A pescaria! Tem um canal aqui do pescador dos anjos! Meu amigo! Pesca muito comigo! E é isso! A gente tá fazendo o frito! Finalizando! Aí pai! Pega um franguinho aí! Vamos ver como é que tá isso aí! Ó o frito aí! Fugãozinho novo solitário! Cadê o frito pai? Vê como é que tá isso aí! Esse franguinho no fogãozinho! Aí Miguelzinho! Pega aí pô! Serve a turma aí ó! Ó! Vamos encerrar assim! Muito peixe pro canal ó! Olha os monstros! Vem pro nosso mundo! Até a próxima pescaria! Valeu rapaziada! Valeu! Paraíba! Miguel! Valeu! Vamos lá atrás ó! É isso! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!